E aí pessoal, um vídeo rápido mostrando o pouso aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo dentro de um Airbus A330. Aproveitando também para informar que o canal Voando Alto está também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, então aproveite para nos seguir por lá. Voltando ao vídeo, acredito que não tem tanta coisa assim para comentar. Apenas assim, achei interessante postar esse vídeo, pois eu acho que... Eu não tive nenhuma postagem mostrando sobre o pouso noturno dentro do aeroporto em Guarulhos. Então é isso aqui, estamos terminando a nossa saga. Da viagem que fizemos aos Estados Unidos. E assim finaliza mais ou menos essa viagem. E terei que buscar também por novos conteúdos, mais relacionados à aviação talvez. Então é basicamente isso, espero que vocês gostem das imagens. Deixe seu like, compartilhe e se possível inscreva-se no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL